Oxi, 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 o YouTube não notifica mais? Como assim? Então tá bom. Basta dar um enosso.com.br ou escanear o QR Code que tá na tela ou o link que tá na descrição. Você já vai cair aqui na página inicial do canal. Basta fazer o seu cadastro e ativar as notificações. Assim que você ativar as notificações, o e-mail que você fez o cadastro é aquele que vai receber as notificações. Então é isso. Fique ligado lá e vai sempre notificar. Fui! Escorte. Um grande sucesso de vendas, um carro sensação da década de 90, que hoje anda meio sumido. Anda sumido. Mas hoje no Autocobre você vai conhecer um Escorte L. Insuperável. O verdadeiro carro do trabalhador brasileiro com um agravante. É de um trabalhador rural brasileiro. Mas tem gambiarra até no osso. Não dá pra explicar assim não. Vou levar você pra ver. Vamos lá. Alguém escorregou o Prime. Valeu pelo Prime aí. Mais um mês cheio de negocinho. Pus тоis. Puscão, brabo, uri. Buzina papalégua. Chama. Chegou no Escort. Escort Durapox. Ah, mas esse Escort aí... Ah, não. É do antigo. Vamos lá conhecer esse belíssimo exemplar. Valeu, Gomes. A primeira coisa que a gente observa aqui nesse Escort L é que ele não tem maçaneta. Não tem maçaneta de nenhum dos dois lados. Proteção, proteção, pô. Aí você pode me perguntar, mas como é que você vai entrar num carro que não tem maçaneta? Chave. Aí que tá. Eu fiz um curso com o proprietário. Aliás, como é um carro de um trabalhador brasileiro, o proprietário não está presente na gravação porque ele está trabalhando, mas estive com ele, fiz um curso, e pra entrar no carro, no Escort, você faz assim, ó. Simples, fácil, de ser puro. Aí sim, caralho. Eu te desfortunado, até. A porta, é importante que essa porta aqui tem que respeitar o veículo. Pessoal fala, ah, carro velho tem que bater a porta. Não, não, não. Essa porta aqui, se você bater, ela não fecha. Você tem que puxar com delicadeza. Aí. Aí ela fecha. Aí ela fecha. Hum, uns cortezinhos ali. Aqui o bicho meca. Caralho, cheio do plastique, como? Porra, chama. Já pegou fogo ali na tampa ali do radiador. A maçaneta que derra da porta do passageiro, ela tem um problema que você, pra abrir, você precisa puxar e voltar ela manualmente, porque ela não volta sozinha. Então, se você não voltar ela manualmente, a porta não fecha novamente. Mas é só lembrar de voltar a maçaneta. A graxazinha resolve, né? Não tem regulagem e não precisa ter, porque o carro não é meu. Então, ele tem que ser regulado pra quem? Pro dono e pra mais ninguém. Quem dirige o carro do trabalhador brasileiro é apenas aquele trabalhador brasileiro. Então, eu vou ter um pouquinho de dificuldade aqui, na hora de operar o veículo, pra ter que esticar a perna e apertar a embreagem. Mas aí é um problema meu. Meu. Esse carro não foi feito pra mim, ele foi feito pro dono dele, que é o Tony. O Tony. O carro conta com os dois quebra-sol, mas um desce, o outro não, porque ele está amarrado num arame aqui, porque não tava, né? Quebrou aqui o lado de cá, ó. Então, ele tá amarrado num arame pra não cair. Pra quê que tem a porra do quebra-sol, então? Pra quê? O outro não. Pra quê que tem o quebra-sol? Esse quebra-sol tá... Arranca fora, véi. Né? Só se fizer assim, mas aí vai proteger do sol aleatoriamente. Né? De repente ficar segurando aqui manualmente pra se proteger do sol, porque tá amarrado com arame. Afinal de contas, o carro do trabalhador brasileiro, se ele não tiver arame em algum lugar, ele não é o carro de um trabalhador brasileiro. Muito mais do que um ícone das pistas, o Escort também é um ícone fora delas. Um estudo recente revelou que nos jogos de Adetanha, também chamados de Adetonha e também chamados de Stop, o Escort é o carro mais lembrado na letra E, seguido pelo EcoSport, pelo Elba e por outros carros, entre eles o pouco popular Etios. O mesmo estudo revelou que, em 95% dos casos, um dos jogadores da mesa perguntam, Ué, mas Escort é com E? No teto temos uma bela fita adesiva cobrindo o rasgo do teto e é interessante que no primeiro rasgo colocou-se fita adesiva pra cobrir. Mas depois nos outros rasgos, o proprietário falou, foda-se! E não colocou fita mais, se não concentrou mais. Foda-se! A alavanca dentro do... Ô, vivas! Tamo junto, hein! Obrigado! O que vai servir para abrir o capô? Não tem, e aí arrebentou, né? E aí começa a genialidade do brasileiro no quesito gambiarro, o brasileiro é um especialista nisso, premiadíssimo o mundo lá fora, tem que resolver problemas com gambiarro. Instalaram uma arroba de baixo do barra-lama, mais quinto do veículo, que serve para você abrir o capô. Aqui no capô começam os encantos do veículo do trabalhador brasileiro. Primeira coisa, bastante óleo, aqui derramado no capô, uma coisa bastante natural. Durepox segurando o cabo da embreagem, que o carro arrebentou, então foi colocado no Durepox aqui. E para isso mesmo que serve o Durepox, o Superbondi, para segurar, para colar o que tinha arrebentado. Então está certo o trabalhador brasileiro de operar com o Durepox no veículo. Mas o que me deixa mais impressionado é como o trabalhador brasileiro, ele consegue colocar na balança as coisas e tomar suas decisões. Por quê? Estava entrando ar aqui no hidrováculo e estava atrapalhando a marcha lenta. Então o carro estava parando, estava desligando quando ficava em marcha lenta. E aí o trabalhador brasileiro, o Tonho, proprietário desse veículo, ele optou por cortar o hidrováculo e colocar aqui uma broca onde seria o buraco do hidrováculo. Parou de entrar, parou, mas agora não tem mais o freio hidrováculo. Aí precisa de um pouquinho mais de força para pisar no freio e para o freio parar. Mas aí é uma escolha que o brasileiro fez, ao invés de ter que ficar acelerando carta da vez que colocaram. Caralho, o freio deve ser muito duro. Já tentaram frear o carro com o carro desligado? É melhor malhar um pouquinho a perna direita para poder parar o veículo com um pouco mais de força sem o freio hidrováculo, né? Tem uma mangueira com uma chave de fenda aqui que eu confesso que eu encontrei agora. Então eu não sei para que serve, mas alguma serventia tem. Porque ninguém vai pegar do nada e falar, aqui eu vou pôr uma mangueira ali do carro, vou pôr uma chave de fenda dentro. Então algum motivo tem, se o carro está andando, significa que é necessário essa chave de fenda aqui dentro da mangueira. Na hora de pisar no freio, dois pontos importantes. Primeiro, lembrar de pisar com força no freio, porque não tem mais o hidrováculo que foi cortado para colocar uma broca de fradeira para resolver o problema da marcha lenta. E o segundo problema na hora de pisar no freio é que tem uns fios aqui na frente. Então o motorista tem que tomar cuidado, porque se ele pisar nos fios, atrapalha a frenagem. Tem que ter a habilidade de Ronaldinho Gaúcho para vir com o pé, meter ele em um elástico, dobrar os fios e pisar no freio, já tendo os fios deixados para trás, dobrado para trás. O som, o carro conta com som, tem inclusive pendrive, é um som bem moderno. E o detalhe para a caixa de som que tem lá atrás, que eu não vou falar nada, eu vou só mostrar a caixa de som que tem lá atrás. Uma legítima caixa de som de casa! Comprar som para que esse? Tem um som sobrando em casa que eu posso pôr no meu escote, não é mesmo? Parabéns, Tonho, proprietário, por mais essa ideia genial. Já estou suando igual tampa de chaleira, de ficar aqui dentro desse carro parado, né? No sol. Então vamos fazer o que todo mundo quer, que é testar essa máquina na prática. Lembrar sempre de apertar o botão aqui para injetar a gasolina. Aí depois desse barulhinho da gasolina injetada, aí sim você pode dar partida no motorzão a álcool desse belíssimo escote. Vamos lá. Está um pouco dura aqui a ignição? Aí agora vai. O motor pega com tranquilidade, funciona com bastante fluidez. Vamos dar seta aqui para sair com o veículo, mas não estou com 100% de certeza se essa seta está funcionando, se está piscando lá fora. Mas o importante é o que vale a intenção, né? Eu quis dar a seta, então o que vale a intenção. Acho que os guardas, inclusive, deveriam levar isso em consideração. Querer que o motorista saiba se as luzes do carro dele estão funcionando ou não estão funcionando é demais. Se o cara apertou a alavanca aqui para dar seta para sair, é o que importa. Deixa eu lembrar de colocar o cinto de segurança. Não deixei o carro esquentar também, então vamos lá, injeta um pouquinho de gasolina. Injeta. Freio de mão. Freio de mão. Eu sou um grande entusiasta. Eu sou muito a favor da gambiarra, sim. Mais uma STMJJJJ. Valeu, Renato. Vamos lá, mostramos um motor ali, um motor que tem durebox, um motor que tem broca, entendeu? Um motor que tem uma chave de venda dentro da mangueira. Mas o carro está andando, né? Boa noite, Dom. Há 14 meses já no seu clima e comecei a fase por você e os seus contéuos aqui. Valeu, obrigado, hein, Tec. E por que que anda? Aí é o segredo do povo brasileiro. Todo carro do povo brasileiro tem um crucifixo, tem uma santa, tem um negócio religioso fazendo o carro andar. Uma pausa aqui no cruzamento para respeitar uma belíssima pampa. Pampa, a pampa buzinou para nós, mas não foi possível. Nós estamos buzinando de volta porque a buzina não funciona. Porque é outra característica do carro do trabalhador brasileiro, porque às vezes estraga a buzina, mas é um item supérfluo. Não precisa de buzina. Não precisa se você pode pôr a cabeça para fora e falar, sai da frente, imbecil. Então você não precisa de buzina mesmo. Outra pausa agora no nosso programa para respeitar um belíssimo de um Passat. Isso é um carro, Volkswagen. Ó, Volkswagen merece nossos eternos aplausos. Caralho, faz anos que eu não vejo um desse na rua. Esse é o mundo, esse belíssimo modelo que é o Passat. Parabéns, Volkswagen. Vamos fazer aqui agora o teste do engate da ré, que é um teste muito importante para avaliar a qualidade da caixa de marcha do veículo. Ó. Ó. Se eu ver alguma coisa quando eu engatei a ré, eu também não. Nota 10 para a caixa de marcha desses cortes. Fazer outro teste importante aqui, que é o teste de arrancada e comportamento na subida. Que é o que avalia a real potência desse veículo. Então vamos dar uma soltada na embreagem aqui um pouquinho. Pois primeira, pisou fundo. Já arrancou. Vem subindo o escortão. Vamos fazer a passagem de marcha na subida. Passou por fundo, dentro, botou segunda. Ainda aguenta uma terceira no escortão, hein? Agarrou um pouquinho aqui para entrar a terceira, que demorou. Aí tem que voltar para seguir. E o volante está amarrado com fita isolante. É um GL, é um GL. Porque com a fita isolante o volante está aqui, está firme. Está funcionando perfeitamente bem. Ao contrário da senhorita Williams. Com mecânicos profissionais. Se dizem profissionais, os mecânicos da senhorita Williams. Que não foram capazes de fazer uma manutenção no volante do carro do Senna. Que o volante arrebentou e o Senna bateu com o muro. Então, senhorita Williams. Quando for arrumar o volante do carro de alguém. Pergunta o Tom, dono desse escorte, como é que arruma. Que ele põe uma fita isolante, um Durepoch. Uma broca. E o Senna estava vivo até hoje. Está. Estava vivo até hoje. Se tivesse consultado o trabalhador brasileiro, o Tonho. E o Tonho estava lá na época. O Tonho já existiu. O Tonho podia ter ajudado. Então, vamos baixar o tu pertinho aí, senhoras Williams. A senhora hoje na Fórmula 1 fica lá para trás. Disputando as últimas posições no campeonato de construtores. Com mecânicos e engenheiros que se dizem profissionais. Chama o Tonho. Que vocês voltam para as cabeças. Chama o Tonho. Tenha humildade de chamar o Tonho. Um carro excelente para você ir para a roça. Um carro que você pode pôr aqui dentro galinha. Você pode pôr aqui dentro caixa de tomate. Você pode pôr aqui dentro porco, vaca. Você pode pôr o que for, que ele vai transportar. Excelente na subida. Excelente na descida. Excelente na arrancada. Excelente na freada. O descorte é um carro excelente. Senhor proprietário, senhor Tonho, não liga para o que diz a tabela FIP não. Que a tabela FIP vai dizer que esse carro aqui vale o que? Mil real. Dois mil real. Um descorte desse para estar andando desse jeito. Para estar conservado desse jeito. Muita coisa que eu tenho que dar para esse descorte é os meus parabéns. Um carro maravilhoso. Um carro funcionando à base de Durebox. À base de Broca. À base de chave de fenda. E rodando melhor que muito carro zero por aí. Principalmente se for carro zero chinês. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Excelente.